Olá, acompanhe como foi o trabalho do sistema CNA-SENAR nessa semana para os produtores rurais. O presidente da CNA, João Martins, esteve em Porto Velho para uma reunião na Federação da Agricultura e Pecuária de Rondônia. Um dos temas do encontro foi o programa de fortalecimento das federações. Já em Brasília, uma delegação de Singapura esteve na CNA para discutir a cooperação bilateral nas áreas de promoção comercial, tecnologia e agronegócio. A CNA também participou da reunião da Câmara Setorial de Feijão e Pulsos, do Ministério da Agricultura. E a confederação foi uma das convidadas da live da Broadcast, da Agência Estado, para debater a safra de grãos diante de um cenário de incertezas. O CNA também promoveu um encontro virtual sobre o que o produtor precisa saber para ter sucesso na técnica de terminação intensiva a passo. A Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas realizou um debate sobre o mercado de grãos e ações para a mitigação de pragas quarentenárias. A Comissão Nacional de Irrigação também esteve no polo de fruticultura irrigada no oeste da Bahia. A CNA promoveu uma live para discutir o Programa Nacional de Vigilância para a Febre Afitosa. E a Confederação, a ProSoja Mato Grosso e o Movimento ProLogística percorreram trechos da BR-163, um importante corredor para o escoamento da produção de grãos. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais.